Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então, nesses dias todos aqui, eu estou sempre aqui para apresentar o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui comigo. Lembrando que esse programa é de perguntas e respostas, então vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Em primeiro lugar, podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou para o nosso e-mail, que é o que está aí na tela também. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem, as perguntas estarão aqui e serão respondidas sempre, sempre, porque não falha nenhuma. Todas as perguntas que chegam aqui são respondidas de uma maneira ou de outra. Eu prometi para vocês que hoje eu ia indicar quem é que vai estar aqui no programa comigo. Eu tenho o prazer muito grande de receber a doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado. O prazer é meu em estar aqui. Muito obrigado. E a doutora Luciana trouxe boas notícias hoje, disse que já foi procurada lá no escritório várias vezes, então isso aí já nos deixa bastante alegres, está bem? Doutora Luciana, eu tenho aqui uma série de perguntas. Eu sei que essa primeira pergunta aqui é uma pergunta rápida, porque o Jorge Luiz, ele quer saber o seguinte. Estou com problemas com o meu empréstimo consignado. E ele quer saber o que ele pode fazer, doutora. Bom, o primeiro ponto que eu recomendo que ele faça é pegar um extrato dos empréstimos consignados dele dentro do site do meu INSS. Muita gente não sabe, mas o INSS disponibilizou um site e também um aplicativo chamado meu INSS, que é do meu INSS.gov.br e acessa com a mesma senha de todos os serviços do governo federal, aquele gov.br, a senha é a mesma. E lá ele consegue tirar todas as informações sobre o benefício dele, inclusive sobre os empréstimos. Por exemplo, o valor total do empréstimo, o prazo de duração, a quantidade de parcelas que está sendo descontada. Eu inclusive recomendo, ali também tem como bloquear o benefício para empréstimos, porque muitas pessoas não desejam fazer empréstimo bancário e acabam sendo assediadas recebendo ligações de bancos, ou até mesmo tem medo de fraudes, tem medo que façam empréstimo no nome delas. Então, eu recomendo que quem não queira fazer empréstimo, que bloqueie o seu benefício para essa finalidade. Isso pode ser feito também. E retirando o extrato do empréstimo, ele pode comparar com o contrato que ele fez com o banco e ver se tem alguma divergência, alguma alteração a ser feita. Caso tenha algo a ser discutido contratualmente com relação a esse empréstimo, ele pode procurar um advogado. Tá bem. Doutora Luciana, quando a pergunta é um pouco grande, assim, a gente, eu mando antes para a doutora Luciana, e para que ela responda exatamente tudo que está aqui dentro. Então, ela já leu a pergunta e ela vai responder. Mas eu vou ler a abertura da pergunta aqui, porque realmente, seu Antônio, ele diz que esse programa é nota 10, pois sempre responde às dúvidas de todos. Obrigado a todos os advogados, em especial ao senhor Machado Filho. Pois é, seu Antônio, nós ficamos extremamente contentes porque o senhor está aqui conosco. E isso nos dá uma alegria muito grande. Então, eu quero retribuir o seu abraço, e sei que a doutora Luciana também vai fazer o mesmo. Quero retribuir o seu abraço e dizer que nós estamos aqui diariamente graças ao senhor. Tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é do seu Antônio, e eu já mandei a pergunta para a doutora Luciana. Então, primeiramente, meus cumprimentos ao senhor Antônio. A dúvida dele é sobre uma aposentadoria, possível aposentadoria rural para a irmã dele. Ele pergunta também a respeito da idade mínima para aposentadoria rural. A aposentadoria por idade rural, ela tem uma diminuição em relação à urbana. Então, seria a idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Mas, no caso dela, tem que ver se não seria uma aposentadoria híbrida também. Híbrida é o que a gente chama quando mistura tempo urbano e rural. E aí sim, seria a mesma idade mínima da aposentadoria por idade urbana. Que é de 65 anos para o segurado do sexo masculino e 60 anos para a segurada do sexo feminino. Então, tem todas essas possibilidades que devem ser analisadas no caso. 60 anos se for antes da reforma da Previdência ou 62 anos se for depois da reforma da Previdência. Isso para a mulher. Então, tudo isso tem que ser verificado no caso dela. Quando ela fechou a idade, se vai ser antes da reforma ou depois da reforma. Além disso, existe também a possibilidade de aproveitamento do tempo rural. Muitas pessoas fazem isso para fins de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos supor que uma pessoa lá, quando era mais jovem, trabalhou em regime de economia familiar. E depois passou a ter um emprego urbano. Então, ela vai ao INSS postular uma aposentadoria urbana. Uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pode sim aproveitar esse tempo de atividade rural. que tinha lá atrás, lá no passado, em regime de economia familiar, para somar o tempo necessário. Então, são todas essas possibilidades. E aí teria que analisar, no caso dela, em qual ela iria se encaixar. A doutora Luciana diz aqui, bem no fim da pergunta, assim, com que idade pode se aposentar como trabalhador rural? É mais vantagem se aposentar como rural ou não? Bom, se ela tiver contribuições superiores ao salário mínimo, e se ela cumprir requisitos para outras aposentadorias, pode ser mais vantajoso, dependendo do caso, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ou uma aposentadoria híbrida, uma aposentadoria por idade urbana. Então, depende muito do caso, né? Só calculando para saber. Agora, aqui tem a pergunta de um anônimo. Ele diz assim, Meu INSS tem registro com 12 anos e 7 meses, de contribuição vinculada a duas empresas considerando a aposentadoria por idade. Preciso contribuir para completar 15 anos? Como devo fazer para pagamento desse complemento? Alíquota, código, tempo faltante? A carteira de trabalho foi extraviada e somente dados do meu INSS bastam para efeito de aposentadoria? Carteira digital é válida para a aposentadoria? Algo diferente, como proceder. Parabéns pelo programa. Auxilia imensamente a população. Que bom, né? Nós estamos aqui exatamente para isso, para trabalhar para vocês. Esse programa aqui é um programa de utilidade pública. Então, sempre, sempre, nós ficamos muito felizes quando ele é respondido de acordo com o que vocês querem. Tem a pergunta do anônimo aqui, doutora. Vamos ver se eu vou lembrar de todas as perguntas. Qualquer coisa é só refrescar minha memória que eu respondo o que falta. Eu refleto, não tem importância. Bom, ele perguntou com relação à carência, o tempo mínimo de contribuição. Então, tem que ter os 180 meses de contribuição para poder se aposentar, mesmo tendo a idade. Então, ele pode, sim, completar as contribuições que faltam, pagando carnê, ou seja, efetuando o recolhimento das contribuições como contribuinte individual. A alíquota pode ser feita de duas formas. Pode ser feita de 20% sobre o salário de contribuição ou 11% sobre o salário de contribuição. Qual é a diferença? A diferença é que se ele contribuir sobre 11%, sempre vai ser 11% sobre o salário mínimo. Então, se ele quiser contribuir sobre um valor acima de um salário mínimo, aí necessariamente será de 20% alíquota. Outra coisa é que essa alíquota de 11% não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, no caso dele, como ele está planejando uma aposentadoria por idade, então, quanto a isso, não haveria problema. Então, a alíquota, eu diria, se ele vai se aposentar pelo salário mínimo, ele pode contribuir por esses 11%. Porém, se a média dele for superior ao salário mínimo, ele quer manter essa média mais alta, então, seria interessante ele contribuir com 20% sobre o valor ao qual ele deseja contribuir, que pode ser qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência Social. Então, ele faz essas contribuições que faltam até completar a carência necessária para a aposentadoria. Bom, aqui diz no finalzinho, a senhora, a carteira de trabalho, bem, a senhora que mandou eu alertá-la aqui, tá? A carteira de trabalho foi extraviada. Somente dados do meu INSS bastam para efeito de aposentadoria? Carteira digital é válida para aposentadoria? Algo diferente como devo proceder? Parabéns pelo programa, hein, Tronça? E daí, doutor? É, se ele não tem mais a carteira de trabalho física, sim, os dados que estão no meu INSS, ou seja, os dados do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, são válidos, sim, e vão ser utilizados pela Previdência Social. Carteira de trabalho digital também. Porém, muitas vezes, esses dados não estão completos, principalmente no que se refere a períodos de trabalho mais antigos. por exemplo, lá da década de 70, início da década de 80, é muito comum esses dados não estarem inseridos no sistema informatizado da Previdência. Então, caso isso ocorra, ele vai precisar comprovar os períodos de contribuição por outros meios de prova. Por exemplo, o termo de rescisão do contrato de trabalho, documentos que ele tenha da época, como recibos de pagamento, até testemunhas ele também pode usar, mas ele teria que ter algum documento também para corroborar essa prova testemunhal. Ou ele pode buscar na empresa, pedir a cópia da ficha de registro de empregados. Então, ele pode comprovar por esses outros meios de prova, extrato de FGTS. Então, se algum período de trabalho não estiver no CNIS e não estiver na carteira de trabalho digital, ele vai ter que buscar alguma outra prova para poder contar esse tempo. Doutora Luciana de Souza, é que eu, às vezes, são tantos advogados aqui, que eu, às vezes, acabo esquecendo o nome de alguém que, às vezes, está no programa. Como é o caso da doutora Luciana de Souza. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas aqui é bem rápido mesmo, é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente volta, a gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Tenho um prazer muito grande de conversar aqui, de estar conversando com quem está respondendo as perguntas que vocês mandaram. É a doutora Luciana Souza que está respondendo aos nossos questionamentos. Por exemplo, a dona Marli de Canoas tem um filho autista que tem 18 anos. O meu marido já é aposentado. Até hoje não consegui o benefício dele. Faz 10 anos que estou tentando e nada ainda. Meu marido ganha um pouco mais que um salário mínimo. E daí, doutora? Provavelmente é realmente por causa da renda familiar que ela não está conseguindo benefício para o filho dela. Para conseguir o benefício de prestação continuada, o BPC, tem que comprovar o cumprimento de dois requisitos. O primeiro seria a pessoa ser portadora de alguma deficiência, alguma causa que impossibilite de trabalhar. E o segundo requisito é a renda familiar. Então, o critério que é utilizado pela Previdência é de um quarto de salário mínimo por pessoa. No caso, como o marido dela ganha mais do que um salário mínimo, provavelmente, pelo que eu compreendi, devem ser os três na família. Então, acaba ultrapassando esse limite de um quarto de salário mínimo por pessoa e o INSS vem negando esse benefício. É possível até discutir judicialmente esse critério e comprovar a real necessidade de recebimento do benefício judicialmente. Mas aí teria que realmente comprovar, com provas bastante fortes, contundentes, todas as despesas mensais que a família tem e comprovar que aquela renda do marido dela não é suficiente para o sustento da família. Então, é discutível, teria essa possibilidade de ingressar na Justiça para ver se conseguiria relativizar um pouco esse critério da renda. A pergunta agora é do João Cipriano, que mora na cidade de Esteio. Quero mandar um grande abraço lá para Esteio. Me aposentei em 2008 com a aposentadoria normal, mas fui atrás da aposentadoria especial. Em 27 de janeiro deste ano, ela foi concedida. Meu salário melhorou em mais ou menos 50%. Pergunta, essa diferença de salário é retroativa desde 2008, doutora? Esse é um caso bem interessante. Sabe, Machado, que a aposentadoria especial, na maioria dos casos, ela só é concedida judicialmente. Raramente a pessoa consegue a aposentadoria especial diretamente no INSS, sem necessidade de discussão judicial. Então, esse foi o caso dele, que recebeu uma aposentadoria por tempo de contribuição e, por isso, teve a incidência do fator previdenciário na sua aposentadoria. O fator previdenciário leva em conta a idade da pessoa na data da aposentadoria, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição. E acaba, em quase todos os casos, reduzindo muito a média de contribuições e o valor da aposentadoria. No caso da aposentadoria especial, não tem o fator previdenciário, por isso que aumenta tanto o valor do benefício. Com relação aos atrasados, que é a dúvida dele, funciona assim. Como regra geral, no momento que a pessoa entra com a ação judicial, a partir dali, se conta para trás a prescrição de cinco anos. Ou seja, eu não tenho como dizer no caso dele, se ele vai receber desde 2008, porque eu não sei qual foi a data de ingresso da ação judicial. Mas, como regra geral, a partir do ingresso da ação, tem direito a receber os cinco anos anteriores dali, e também todo o tempo que durou a ação. Então, se ele entrou com a ação judicial até 2013, ele vai receber todos os atrasados desde 2008. Que bom, hein? Tomara que o senhor consiga, o senhor João Supriano. Nós aqui ficamos torcendo também. Não pensa que a gente esquece aqui tudo, depois que termina o programa. Não, a gente fica torcendo, a Maria Lúcia, a doutora Luciana. Ficamos torcendo, ficamos torcendo aqui para que vocês tenham o máximo possível. O Hélio mora na cidade de Sapucaia do Sul. Então, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço lá para Sapucaia do Sul, porque eu tenho uns vizinhos lá da praia que são de Sapucaia. Eu estou entrando em auxílio doença até setembro. Meu especialista me encaminhou para fazer uma cirurgia do ombro, mas estou na fila de espera e o hospital está paralisado. Quando chegar setembro, podem cortar meu benefício, mesmo eu aguardando cirurgia? Por favor, me ajudem com esta pergunta. Claro que vamos ajudar, né? Então, vamos lá, doutora. Vamos ajudar. Então, funciona assim. Enquanto o segurado permanecer incapacitado para o trabalho, o INSS não pode cortar o benefício dele. E se cortar, cabe uma ação judicial para buscar reverter essa situação. Ele, inclusive, não seria obrigado a fazer cirurgia. Sabe, tem duas coisas que o segurado não é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer cirurgia, nem transfusão de sangue. Não há uma obrigação. Se ele não quisesse, se fosse uma escolha dele não fazer a cirurgia, ele poderia ter essa escolha. E nem por isso ele perderia o direito ao benefício. Isso existe até uma previsão legal nesse sentido. Então, enquanto ele estiver aguardando a cirurgia, se ele permanecer incapacitado para o trabalho, ele deve, sim, continuar recebendo o benefício do INSS. Aí ele vai poder, se chegar próximo do término, nos 15 dias anteriores à data de cessação do benefício, ele pode pedir a prorrogação no INSS. Que bom, não é? A dona Maria de Fátima mora na cidade de Alvorada. E ela diz o seguinte, Tenho 57 anos e 6 meses de idade e 31 anos de contribuição para o INSS. Já posso me aposentar? Como faço para isso? Ela diz que ela é fã do programa. Nós também somos só fãs, dona Maria de Fátima. Eu e a doutora Luciana aqui. Somos só fãs de carteirinha assinada. Vamos lá, doutora Luciana. O programa tem uma audiência muito boa. Muito obrigado. E, com relação à pergunta dela, como eu disse, eu sempre falo aqui, Machado, em regras gerais, porque cada caso deve ser analisado individualmente. Mas, como regras geral, o que eu posso falar para as aposentadorias agora no ano de 2023? Os casos que mais se aproximam dela. Existem várias regras de transição para a aposentadoria. após a reforma da Previdência. Então, por exemplo, se na data da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, ela já tinha 30 anos de contribuição, ela já pode se aposentar pela regra antiga. Mas, digamos que ela não tivesse e só a completou 30 anos depois da reforma. Então, ela precisa cumprir alguma das regras de transição para poder se aposentar. Então, por exemplo, uma das regras de transição que existe é da idade mínima progressiva. Neste ano de 2023, ela teria que completar a idade mínima de 58 anos. 58. É. Então, provavelmente, pelo que ela falou, vai completar 58 anos ainda em 2023. Com certeza. Quando fizer aniversário, já poderia dar a entrada no seu benefício de aposentadoria. Ela pode pedir aposentadoria já. Quando ela fechar 58 anos. Com 58 anos. Ou outra regra de transição também é a dos pontos. Pontos, o que quer dizer? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Ah, tá. Agora, no ano de 2023, está em 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Então, vamos supor, quando ela fechar 58 anos de idade e 32 anos de contribuição, ela já vai completar os 90 pontos. Então, tudo isso, ela vai ter que ver o que ela vai fechar primeiro para poder solicitar a sua aposentadoria. Que bom. Dona Maria de Fátima, então, a senhora fique aí bem alerta. Procure um advogado da sua confiança e daí a senhora vai conseguir isso aí. Tudo que a senhora quer. A dona Jane diz que é aposentada por regime próprio de previdência. Agora, estou sendo contratada pela CLT por uma empresa. Poderei me aposentar pelo INSS também? Pergunta a dona Jane. Bom, como ela vai ser contratada CLT por essa empresa, vai ter o desconto previdenciário. Então, ela vai passar a contribuir para o INSS, mesmo já recebendo essa aposentadoria do regime próprio. Então, caso ela venha a contribuir pelo tempo mínimo necessário para uma futura aposentadoria pelo INSS, ou seja, se ela cumprir todos os requisitos futuramente para uma aposentadoria pelo regime geral, sim, vai poder se aposentar e vai poder acumular as duas aposentadorias. Desculpe, Maria Lúcia, eu não entendi. São 15 anos de contribuição? A carência, sim, 15 anos. A carência, sim. 180 meses, exatamente. 15 anos de contribuição para poder se aposentar pelo regime geral, além da idade que ela vai ter que cumprir. Tá bom. A dona Inês quer saber o seguinte, fui demitida e estou entrando com o pedido de seguro-desemprego. Muitas pessoas têm me dito que não vou conseguir esse benefício, pois recebo pensão por morte. ela quer saber se é isso mesmo, doutora Luciana. Não, não é isso. Realmente, o seguro-desemprego, ele não é acumulável com a maioria dos benefícios previdenciários. Porém, existem exceções previstas em lei e a pensão por morte é uma dessas exceções. Ou seja, ela pode acumular o seguro-desemprego com a pensão por morte, assim como também poderia acumular, se fosse o caso, com o auxílio-acidente e também com o auxílio-reclusão. Então, são exceções previstas em lei e ela vai poder acumular, sim. Tá bom. Uma boa notícia para a senhora aí, doutora. A doutora Dona Inês. É que eu fico confundindo aqui também, a doutora Luciana está aqui do meu lado, a Dona Inês. Bom, mas para mim, todo mundo é doutor aqui também. Brincadeira. Tem a pergunta de um anônimo. Tenho 65 anos e estou desempregado há 3 anos e não tenho contribuído para o INSS durante esse tempo. Tenho mais de 20 anos de contribuições anteriores. Terei condições de me aposentar agora? Pergunta o anônimo. Sim, não importa o fato de que ele está sem contribuir já há algum tempo. O importante é que ele cumpra os requisitos para a aposentadoria. Como ele já tem a carência necessária, porque ele falou que já tem mais de 20 anos de contribuição, e também já tem a idade, porque ele diz que já tem os 65 anos, então, sim, ele tem direito à aposentadoria, mesmo que ele tenha ficado esses 3 anos sem contribuir. Doutora Luciana Souza, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu, amanhã, amanhã não, segunda-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, um bom fim de semana e até lá. E até lá.